O novo passe de batalha da temporada 2 do Fortnite chegou e tem muita gente querendo upar o mais rápido possível. Eu tô aqui na minha conta no level 25 do passe, mas claro que eu também quero pegar muito mais XP pra chegar no level 100. E é por isso que hoje eu vou te mostrar alguns bugs de XP infinito que você pode usar e ganhar muito XP no seu Fortnite. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir na sua loja de itens do jogo, clicar no botão de apoio um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. A gente já pode ir pro primeiro mapa. Você vai precisar vir no seu modo descobrir do Fortnite, onde você seleciona os modos e tudo mais, clicar no código da ilha e você vai colocar exatamente esse código. Depois você pode confirmar então pra entrar no mapa e é exatamente esse mapa, EZ1V1 Beauty Fight. Podemos apertar pra jogar e aqui onde tá escrito partida pública, a gente vai ter que clicar e ele vai mudar pra essa opção de partida privada. Isso é muito importante você lembrar de fazer, porque dessa forma você garante que o seu bug vai dar certo e que você também vai cair sozinho no mapa e dessa forma o XP vai ficar completamente pra você. Vamos apertar pra jogar então. E enquanto o mapa vai entrando, já deixa aquele seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais truques de XP até o fim da season. A gente já entrou aqui nesse menu, então agora a gente pode apertar o botão ali do lado pra começar a partida. E aí a gente nem vai precisar esperar ela começar sozinha, né? Senão a gente perde muito tempo que poderia tá ganhando XP. Olha só que legal, mano, ele vai abrir essa jaula aqui e você tem que tomar cuidado pra não apertar em nada. Só espera a contagem ali em cima chegar a zero, que o mapa ele vai abrir essas barreiras. Cês viram, né? Eu não apertei em nada e a barreira abriu. Depois disso, aqui nesse lobbyzinho, a gente tem que procurar uma seção onde tem algumas máquinas de vendas, bem aqui. E ao lado esquerdo vai ter esse botão escrito XP Shop. Manos, vamos entrar aqui então na loja de XP. Essa aqui então é a loja. A gente pode até ir eliminando esses bichos aqui pra ir ganhando uma quantidade mínima de experiência. Mas isso aqui é só um bônus, né? A quantidade original que a gente ganha pelo mapa é muito maior. Aqui do lado direito, então, vai ter esse botão chamado AFK XP Button. A gente já pode apertar pra interagir com ele. E olha só isso, mano. Vai começar a dar uma quantidade minúscula de XP também. Mas não se preocupa, porque ainda tem muito mais por vir. Aqui nessa sala em si, você também consegue destruir essas cabeças de tomate, né? Que tem um total de 7.500 de vida. E é bom porque enquanto a gente bate aqui nela, a gente já vai ganhando XP AFK. E quando terminar de destruir, a gente ganha uma quantidade bem maior de experiência. Olha só, eu vou dar o último golpe e dá pra ver que subiu mais ou menos uns mil e pouquinho de XP na quantidade que eu ganhei. E eles vão liberando sempre que esse conômetro chega a zero, né? Esse aqui também. E você pode pegar essa moeda que também dá um XP extra. Além disso, se você voltar pra cá, olha só. Tem esse botão chamado Reel de XP Button. E é como se fosse um botão que te dá muito mais XP do que o AFK. Mas aqui tem um detalhe legal, né? Pra conseguir ativar ele, você precisa ter jogado 30 minutos dentro desse mapa. E você também pode eliminar essas galinhas que ficam aqui. E todas elas também vão te dar XP. Mas mesmo assim, é uma quantidade mínima. Mas agora a gente pode voltar pro Return to Arena. Porque nesse local, a gente vai encontrar o verdadeiro bug de XP. E pra isso, a gente só precisa vir aqui nessa parte direita da entrada. E logo aqui no cantinho, vai ter esse negócio chamado Spectator Mode. A gente pode vir aqui então, bem na cantarolinha do mapa, né? Ó, bem nessa pontinha aqui. E aí, mexendo a câmera, vai ter esse botão de interagir. Vamos apertar aqui então, pra interagir com ele. E olha só isso, mano. A gente veio pra uma outra sala. Só que essa aqui tem uma contagem de 6 minutos e 30. Na verdade, ela começa com 10 minutos. E ao você conseguir completar 10 minutos dentro do mapa, esse botão vai liberar pra você. Então agora é só a gente continuar esperando aqui. Enquanto isso, você pode correr seguir arroba o Incas e lá no Instagram. Mano, eu tô planejando um sorteio insano do Fortnite se a gente chegar a 20 mil seguidores. Então corre lá e segue arroba o Incas e se você ainda não segue. Olha só, agora a contagem regressiva finalmente chegou a zero. E só esperando ela zerar, eu já consegui quase 30 mil de experiência. Se você avançar aqui pra frente desses cronômetros, então, do lado esquerdo vai ter um botão e do lado direito o outro. Eu vou começar apertando o do lado esquerdo. E a gente vai ganhar uma quantidade absurda de XP. Olha isso, mano. Já pulou pra 32 mil. E agora ele vai pegando muito mais a cada segundo que passam. Enquanto a gente já vai vendo, né, esse botão trazendo mais XP pra nós. Eu posso voltar naquela mesma sala de XP e apertar o outro botão. Porque assim eu ainda vou ganhar muito mais. Olha só, a gente aperta o botãozinho escondido, né, que fica aqui no canto. E agora eu também posso apertar o outro botão, mano. E olha só isso que maneiro, né. Esse outro botão também vai dar mais XP. E agora é só a gente ficar aqui pelo mapa que a gente consegue, liberando muita coisa. Agora a gente também pode vir em outro mapa que vai te garantir muito XP. E o código dele é esse. Vamos apertar pra jogar. E a gente vai cair nesse mapa chamado Switch Pros. Você faz a mesma coisa, né. Aperta pra jogar, verifica se tá numa partida privada. E vamos entrando nesse mapa. Olha só, ele começou num lobby muito parecido com o daquele último mapa. A gente pode apertar pra começar outra vez. E a gente já veio parar nesse outro lobby, mano. Que é muito diferente daquele outro que a gente tava acostumado. Nesse lobby aqui, então, a gente pode subir pro lado direito ou pro esquerdo. Tanto faz. Porque no topo de cada uma das escadas vai ter o botão do XP Shop. Vamos apertar também pra entrar dentro dele. E olha só, mano. A gente veio pra mesma sala do último mapa. Então aqui funciona tudo do mesmo jeito, né. Os bonecos que a gente pode eliminar pra ir ganhando o XP. Também tem os outros botões. Os tomates. Tem tudo igual do outro. Então a gente começa com o mesmo esquema, né. Vamos apertar o botão de AFK XP Button. E beleza. O primeiro bônus de XP, ele já tá ativado na nossa conta. Então vamos voltar pra arena. Aqui na arena, então, você tem que tomar cuidado pra não apertar em nada. E bem em algum lugar aqui, ó. Nesses locais de cima. A gente vai encontrar uma porta de um cofre. Que fica localizado daquele lado ali, ó. Bem aqui na frente. A gente pode passar por algumas coisas aqui da Spectro. A porta do cofre tá aberto. E olha só que top, mano. O cofre tem algumas barras de ouro. Tem a logo Spectro. Tem até um quadro do Peixoto. Só que o que a gente realmente quer. Ele tá escondido atrás da porta do cofre, né. A gente pode se aproximar aqui pela lateral. E bem em cima vai ter o mesmo botão de interagir. Vamos apertar ele e voalá. A gente veio parar naquela salinha de novo com os dois botões ali do fundo. Só que dessa vez eu preciso esperar 7 minutos e 30 segundos pra ele liberar. Beleza, agora eu voltei. E essa sala já foi liberada pra nós. Mano, aqui no fundo tem dois botões iguais daquela última vez. E eu já vou começar apertando aqui, então, o da esquerda. E olha só, né. A gente pegou um XP absurdo. Já vai subindo muito mais, né. A gente já tem 26 mil de XP só com o primeiro botão. Eu vou voltar aqui, então, na sala secreta. Porque, óbvio, eu também quero apertar o outro pra ganhar ainda mais. E agora eu vou apertar esse aqui da direita. E a magia vai ser completamente feita, mano. Olha isso, né. A quantidade de XP que a gente vai ganhando por segundo é simplesmente absurda. Se esse vídeo te ajudou, comenta aí embaixo, porque eu preciso de muito comentário falando que sim pra trazer um próximo episódio. Não esquece de deixar o like, se inscrever e apoiar o Code Winkasi na loja. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E eu fui.